Hello, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e você sabe que logo depois de coleção de make vem o que? Top 3! Sim, e o top 3 de hoje, inclusive eu não tô usando o batom do top 3, gente, que horror, né? Mas o batom que eu tô usando hoje, ele apareceu na minha coleção de make, vocês sabem, porque logo depois da coleção eu gravo sempre o top 3 com a mesma roupa, com o mesmo batom, com o mesmo tudo. É o batom 9 da queridíssima Ruby Rose, esse tom de fúcsia lindo, tá? E eu já vou pedindo pra você deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários o que você quer ver por aqui seja de resenha, de vídeo, seja o que for, tá? Que eu vou providenciar pra você. E se eu também não puder fazer, eu vou dizer lá Cara, impossível, né? Mas vamos lá, porque o top 3 de hoje tá muito legal, tá? Eu vou trazer pra vocês o meu top 3 de marcas e vou trazer o meu batom favorito que eu tenho aqui em casa dessa marca, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui os meus 3 batons preferidos, tá? E as minhas 3 marcas preferidas são MAC, Bruna Tavares e Ruby Rose. Sim, gente, todas eu amo, mas as minhas 3 marcas mais usadas desse ano foram essas, tá? Sim, foram essas, não tem pra onde correr. E os meus 3 batons mais usados dessas marcas foram Então, o Spirit da MAC, que é esse nude lindo, ele vai pra aquela escala mais assim dos nudes rosados, não, não, não. O próximo batom foi o Nina da Bruna Tavares. Vocês viram na minha coleção que eu só tenho 2 batons da Bruna, mas gente, o Nina, ele é muito maravilhoso. Tá? Também nude rosado. E o da Ruby Rose, que foi a cor 19, que é esse vermelhão aqui. Olha que vermelho maravilhoso, gente. Como não amar? O batom da Ruby Rose e o da Bruna, eles são da linha Matte e eles são matte sim. São super matte, super sequinhos, tá? E o batom da MAC, o Spirit, é da linha Satin, que super entrega cor, mas é aquele matte mais confortável, sabe? Aquele que se você esbarrar a mãozinha, ainda vai sair uma quantidade considerável de produto, mas o produto ainda tá ali. Então é isso, meus amores, esse foi um vídeo rapidinho só pra trazer o meu top 3 e dizer a vocês quais foram os batons desse top 3 de marcas que eu mais usei nesse ano, tá? Lógico que usei vários dos outros que eu tenho, mas essas foram as 3 marcas que eu mais usei e que eu não me arrependo de ter usado porque são maravilhosos. Ah, de todas elas, aqui tem um preço mais, mais acessível. É a Ruby Rose, sim, a Ruby Rose aí arrasando, tá? São super baratinhos e vocês encontram lá na Mais Vaidosa, assim como os batons da Bruna, que estão aí num preço super intermediário, mas a qualidade é indescritível, a gente não pode discutir isso. E lógico, os mais caros são batons da MAC e a gente precisa vender um rim pra poder comprar, não é mesmo? Mas a gente compra porque também são maravilhosos. Então é isso, meus amores, eu fico por aqui, tá bom? Não deixe o quê? De curtir esse vídeo, de clicar no sininho aí pra receber as notificações porque eu tô me esforçando muito pra trazer cada vez mais vídeo pra vocês. Peço desculpa se tiver barulho aí de serra, porque vocês sabem que eu gravo no final de semana, meus vizinhos não param de fazer esse vibe insuportável e eu não tenho como deixar de gravar pra vocês, tá bom? E se inscreve no canal e chama todas as suas amigas porque estamos vindo com muito conteúdo por aí. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!